Olá pessoal, meu nome é Daniel. Olá, eu sou a Gabriela e nós somos da Máxima Atacadista. Então gente, vamos fazer um vídeo aqui dos conjuntos que tá muito bonito pra vocês e final de ano pras mulheres andarem bem bonita e pra vocês tá dobrando o dia de vocês, viu gente? Gabriela, esse modelo é um conjuntinho, né Gabriela? Tá muito bonitinho, né? Daniel, ele é um conjuntinho, a gente tem ele em outras cores também, pessoal de casa. Olha só, esse conjuntinho, ele tem esses botões aqui, ó, que dá um charminho no cropped, né? É um conjuntinho de cropped e saia. Aí aqui tem o zíper invisível, tá? Pra você ajustar. Aqui atrás ele é de elástico, vendo Daniel? Pra poder ajustar no corpo da cliente, né? Show de bola, aí tem a sainha também, né? Aí vem a sainha, aham. Essa sainha é bem básica, pessoal. Na verdade, ele é um short e saia, tá vendo? Short e saia. Bem, vem um shortinho por baixo, porque ele é bem curtinho, né? Pra não mostrar nada. Tem um zíper atrás também, né? Tem, tem um zíper invisível aqui atrás, tá vendo, pessoal de casa? E qual que é o valor? O valor dele no atacador hoje tá saindo a R$35,00 somente, Daniel. R$35,00, aí pessoal, esse modelo que é R$35,00, nós faz 3% viu, gente? Exatamente. E qual que é as cores? As cores, tem outras cores dele, né? No mesmo modelinho, mas em outras cores. Então vamos tá mostrando esse outro modelinho também. Tem esse próximo conjuntinho também, aham, que ele é xadrez. Temos ele de outras cores também. Ele vem essa amarração aqui na frente, pra dar um charme na peça. Tem esse babadinho aqui, também é um cropped, tá, pessoal? E ele vem com bojo também? Vem com bojo, aham. Todo vem com bojo, ótimo. Aqui, ó, ele vem com a alcinha regulável pra você ajustar, né, no tamanho do seu corpo. Aqui atrás, ó, ele tem um babadinho super estiloso. Esse daqui também vem com um zíper invisível na lateral, pra você tá podendo ajustar no seu corpo, tá bom? PMG, PMG. PMG, Daniel. E esse aqui vem a bermudinha, olha só que bermudinha linda. Ah, bermudinha é um conjuntinho, né? Tem o bolsinho aqui, ó, pra você guardar alguma coisinha. Aqui atrás, ele tem um elástico pra poder ajustar no seu corpo. E também, somente, R$35,00, pra atacar. R$35,00? R$35,00, pra atacar, né? R$30,00, 3% também. Exatamente. Agora, Daniel, trouxe também, olha esse macaquinho que show de bola. Ele é ciganinha, pessoal. Tem um gripeer aqui, ó. Olha que show. Muito bonito. Tem um bolso aqui, ó, lateral, pra você poder guardar suas coisas. Ele é um macaquinho. Olha só, eu tenho ele em outras cores também. Aqui atrás tem o zíper invisível pra poder ajustar. Quantas cores, mais ou menos? Ele deve ter mais ou menos umas quatro cores, Daniel. Quatro cores? Show de bola. R$35,00, R$35,00? Esse daí tá saindo a R$40,00. R$40,00? Aham, R$40,00. Não, gente, R$40,00, viu, pessoal? R$40,00 é muito barato. Olha só esse outro. Esse modelinho aqui, listradinho. O pessoal tem ele em outras estampas também. Ele aqui, ó, tem essa amarração aqui na frente, que é um detalhe muito bonito. Que você pode deixar mais aberto, se você quiser um decote. Deixa eu deixar mais fechadinho pra quem não gosta. Ele tem essa manguinha aqui também, ciganinha. Que dá um charme, muito bonitinho. Tem esse bolsinho aqui também pra você poder colocar as suas coisas. Aqui atrás, ó, ele não tem zíper, tá? Ele é sem zíper, mas ele é muito bonitinho também. Não, no lateral não tem? Não, não. Ele é sem zíper esse daqui. Não, a pessoa veste. Como? É por causa que aqui, ó, tem essa amarração aqui da frente, tá vendo? Aí como desamarra aqui, tem como ela... Ah, fica mais fácil de entrar. Ah, entendi. Pra ficar mais pessoal, pra explicar pro pessoal em casa, pra eles saberem como é que fica. Então tá muito bonito. Qual que é o valor? 40 reais. Então tem duas, três cores, não tá vendo? Tem. PMG? Exatamente. PMG, então tá, pessoal. PMG. Os detalhes, as meninas do WhatsApp vai estar explicando pra vocês. Exatamente, nós temos as nossas vendedoras do WhatsApp, pessoal, que podem estar atendendo vocês a qualquer horário, tá bom? Elas estão sempre disponíveis pra poder atender vocês de terça a sábado, das 8 às 6 horas da tarde. Olha só, agora eu vim com esse vestidinho aqui. Olha o tanto que ele é bonito. Ele tem um detalhe aqui de renda, né? Aqui, ó, ele tem um tule, pessoal, é transparente, tá vendo? A golinha dele é pra fechar atrás, que tem um zíper aqui atrás, olha que legal. É um vestido bem elegante, é um vestido bem elegante. Eu tenho ele nas cores brancas também, pra você passar o final de ano, bem bonito. Pra quem quer passar o final de ano com uma peça mais simples, eu tenho esse vestidinho aqui que tá maravilhoso. Ele é um simples bonito, pessoal. PMG, GG. Esse aqui vai até no GG, aham. E esse daqui é 40 reais. 40 reais? Ele tem umas quatro cores também, Daniel. Quatro cores, gente. 40 reais, viu, pessoal? Um preço muito bom pra vocês estar dobrando dinheiro nesse final de ano. E por último, eu vim com essa proposta aqui, que é um macacão longo, né? Olha só que legal, Daniel. Tanto que ele é bonito. Ele é longo, pessoal, tá bom? Ele é tecido mais fininho, uma seda mais bonita. Olha só, ele tem um detalhe bem aqui, ó. Tá vendo? Que você pode amarrar. Ele é vestido ciganinha também. É um macacão. Tá bom? É um macacão. Ele veste também ciganinha. Ele é sem bolso na lateral, tá, pessoal? Esse aqui é um modelo mais básico pra vocês aí de casa. Ele tem o zíper invisível aqui atrás pra você poder vestir com mais facilidade. E ele tá saindo hoje aqui pra gente no valor de 45 reais. Isso é o mesmo, 45 reais. Exatamente. Quantas cores? Eu tenho ele na cor azul também. Na cor azul também? Exatamente. Lembrando, pessoal, que esses foram os modelos de hoje. Nós ficamos aqui na Avenida Contorno, em frente ao Shop 44. Quadra 166, lote 3 e 4, viu, gente? Exatamente. Venha pra máxima, venha já adquirir suas peças do final de ano pra você não ficar sem, viu, pessoal? Porque agora final de ano é uma correria. A gente tem sempre modelos novos. Então, vem logo garantir suas peças. Lembrando, gente, que quase todos os dias vão ter vídeo pra vocês. Nós queremos saber a opinião de vocês. Os comentários, nós estamos gostando. Nós estamos trazendo essas peças pra vocês com o maior carinho. Pra vocês ficarem satisfeitos. E a parceria aqui é forte, viu, gente? Exatamente. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um like aí, tá bom? Muito obrigada. Lembrando, sucesso nosso depende do sucesso de vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.